Olha isso pessoal, essas riscas no chão são o limite de espaço entre as pessoas Só pode ter uma pessoa por espaço desses Não pode ter duas pessoas juntas no mesmo espaço, inacreditável né E aí rapaziada Começando mais um dia cara, tá gravando? Tá gravando Vamos ver se a gente consegue resolver esse problema da bateria cara, a moto tá falhando E eu tô achando que é a bateria Essa bateria aqui rapaz, ela já rodou mais de 100 mil milhas É a bateria original da moto Então eu acho que a bateria foi pro saco Eu acho que foi Ó, não tá dando nem Nada Vamos ver se eu consigo dar um tranco aqui Vamos lá Não vai adiantar não É complicado, não posso ainda dar seta porra Ver se eu consigo carregar um pouco ela aqui Agora Agora Ah Que raiva viu Só falta ter que ir andando comprar essa bateria É rapaziada, deu ruim Deu ruim mesmo Ó, é a bateria A bateria que tá na moto já rodou mais de 100 mil milhas 100 mil milhas rapaziada É 160 mil quilômetros Essa bateria já rodou demais Posso estar errado Tava saindo com a moto Tava saindo com a moto pra poder comprar a bateria Mas não deu pra chegar nem na esquina direito Então eu não vou ter muita opção Tem que ir lá Puta, e rezar pra loja tá aberta Ainda Porque a maioria dos comércios tá tudo fechado, cara Com essa quarentena E eu tenho que trabalhar Porque eu sou um dos caras que pode trabalhar O governo liberou Pra que entregador de comida e etc Assim Possa trabalhar Só que Vou trabalhar sem a bateria Não dá, né Aí, nem dinheiro tá aceitando, rapaziada No cash, card only Só tá aceitando Poucas pessoas por vez Vamos lá Porra, eles tão abertos, cara Mas fica um carinha ali na porta Ninguém entra na loja E pergunta O que é que você tá procurando Aí o cara fala Eu tô procurando isso aqui Aí ele vai lá, busca Você vem e paga Pô, eu quero ver as opções Eu quero ver as coisas, entendeu Eu quero entrar e ver Não pode, não pode Eu não compro nada Caralho Rapaziada Vocês vão ver que tem uns vídeos Que tá com áudio bom E os vídeos que eu tô na moto O áudio tá uma merda, meu Eu preciso aprender Eu sou meio burro com essas coisas Como é que põe essa porra Desse microfone sem pegar vento, cara Eu não aguento mais Já testei tudo quanto é lugar Nesse microfone Eu não consigo achar um lugar bom Todos os lugares pegam vento Já coloquei espuma no microfone E não consigo, cara Não consigo fazer Fecha a viseira Abre a viseira Fica uma merda o som Pega a vento, não adianta Será que é o microfone que eu tô usando? Pô, o microfone é bom, eu acho É o microfone da audiotécnica Audiotécnica, caralho É bom esse microfone? Não é E ou é o capacete Que já não segura mais nada O vento entra tudo Dá ajuda Dá ajuda aí, os motovlog Motoca, cachorro, Renato Garcia Os caras aí Como é que vocês colocam? Me ajuda, pelo amor de Deus Isso aqui é o clube da cidade O clube da cidade que eu falo Não é um clube particular, entendeu? É um clube da prefeitura Que você paga um valorzinho Pra vir aqui Tem academia, tem piscina Auditório Tá fechado também, lógico Vocês vão ver, pessoal Os meus vídeos aqui São tudo nessa visão Os vídeos que vocês vão ver No meu canal aqui A maioria deles Se não for 100% deles Vai ser na visão que eu tenho É como se vocês tivessem De carona comigo na minha vida Acho que vocês não vão ver Minha cara, não Mostra a cara Aparece num vídeo aí Com outra percepção Quando a gente fizer 500 mil inscritos 500 mil inscritos Eu apareço Não tem nenhum, caralho Não tem nenhum inscrito agora Zero, filha da puta Zero Quando tiver 500 mil aqui Aí eu apareço com a cara aqui Fica com a minha cara feia Vou ter que ficar em casa E comprar a bateria pela internet Esperar o Amazon entregar Sabe lá Deus quando A gente tá bichado Usar entrega Você compra no pacão Entregar no dia seguinte E entrega daqui a três dias Se você comprar pra entregar Três dias, maluco Você pode esperar Aí sentar e ficar de boa Faz um café Que vai demorar Vou aproveitar então Que não vou poder trabalhar hoje E montar um balanço Que eu tenho lá em casa Minha mulher comprou um balanço O balanço entrega Entrega rápido Agora se você comprar uma bateria Não, aí não entrega Aproveitar né Fazer nada Fazer nada mesmo É coçar os tomates mesmo Porque não Não tem o que fazer Tá tudo fechado Vou gravar pra vocês Meter a GoPro na testa E sair gravando Mas o vídeo do balanço Só vai postar depois Vai ser um outro vídeo Porque esse vídeo já tá grande Eu prometi que ia ser um vídeo por dia Nessa quarentena Já tô atrasado Comecei no dia 6 Já comecei errado Então eu vou meter ficha Meter ficha Pra vocês ficarem aí Com a gente Seguindo essa minha vida pacata Vou ficando por aqui com esse vídeo Vou fazer uns fechamentos melhores de vídeo Cara, aqui tá muito ruim Acabou no seco Acabou, fechou Se inscreve no canal Se quiser Se não quiser Não escreve Mas manda os outros se inscrever Se inscreve no canal também E vamos nessa Vamos firme e forte Com muito foco Que isso tudo vai passar Fiquem com Deus Fiquem cá